Aí galera, vou botar esse balde aqui, tirar essas pedras aqui, vou te botar o balde com água ali para mim pegar os peixes, aí eu vou usar os dois, puxar aqui que eu tenho, eu vendo também esse puxar, se vocês quiserem vocês me pedem, vou pegar e vou ver que peixe que vai ter aqui dentro. Rapaz, dois cabeçadas na gente doida, rapaz, olha isso cara, que coisa linda os tambacus, olha os tambacus, que coisa linda, coisa linda, você está doido, cresceu para caramba, olha o tamanho, os tambacus, se vocês quiserem tem para vender agora, olha o tamanho, bitela. Olha, rapaz, olha o tamanho do jundiá, Elcio, jundiá cinza, olha que coisa linda, que bonito, estamos juntos galera, olha, vai para a vida, tem outro, tem outro, tem mais tambacu, Elcio, tem tambacu com força, velho. Não falei que nem tinha nenhum, rapaz, surpreendeu, tá, olha que coisa linda, que carpinha colorida, olha, vamos soltar isso aqui dentro, vamos ver se a gente pega mais, galera, parece que tem peixe grande aqui dentro. Rapaz, vamos soltar o tamanho da chilápia, Elcio, rapaz, é muito grande, é muito grande, Elcio. Ah, bitela, olha essa coisa linda, velho, chilápia, velho. Peraí, 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 peraí. Peraí, você tá doido, velho. Poxa, velho, caiu. Olha os tambacu, Elcio. Olha os tambacu, que coisa linda. Olha só, velho. Quem quiser comprar tambacu, nós temos para vender agora, hein. Você tá doido, velho. Olha o jundiá, jundiá lindo, velho. Seu aquário aí, ó, seu poço, jundiá cinza. Olha que coisa linda, velho, esse aqui. Bonito demais. Tem o menorzinho também. Tem uns lambari também no meio, velho. Tambacu. Rapaz, tem uma tatilápia aqui maiorzinha também, ó. Essa aqui vai para a panela, fazer um frito. Ai, ai. Outro jundiá. Jundiá albino, galera, ó. Que coisa linda. Tem uns grandes aqui, tá? Tirar para vender. Rapaz, Elcio. Elcio, eu soltei um cascudo desse tamanzinho aqui dentro, Elcio. Eu soltei desse tamanho. Olha o tamanho do cascudo, velho. Cê tá doido. Eu soltei desse tamanho, velho. Olha que coisa linda, bicho. Olha isso, mano. Cascudo, velho. Eu soltei desse tamanzinho, Elcio. Caraca, velho. Cresceu demais. Coisa linda, galera. Vamos ver se tem mais aqui. O que tem mais? Tambacu, Elcio. Olha o tanto de tambacu, Elcio. Falou que não tinha mais tambacu, Elcio. Olha aquele jundiá albino, tambacu. Ih, jundiá cinza aqui, Elcio. Ó. Coisa linda. Tem mais tambacu. Olha aqui, Elcio. Oi. Tilápia, Elcio. Olha a tua tilápia, velho. Dá para fazer um frito, hein. Cê tá doido. Olha o tanto de jundiá albino, Elcio. Que coisa linda, Elcio. Gente, olha esse jundiá albino, velho. Que coisa linda, mano. Coisa mais linda, velho. Outro jundiá albino. Elcio. Tambacu, Elcio. Tem tambacu aqui dentro, velho. Carpa colorida. Tem lambarito. Tem tambacu, Elcio. Tem tambacu com força, velho. Deu peita, começou boa aqui. É? Tem em cima aqui. Aí, Elcio. Olha a tilápia, cara. Tilápia gift. Olha só que coisa linda. Cês falam que não cresce? Essa tem três meses que eu soltei aqui dentro, ela é vindo. Olha o... Caraca. Cês viram o tamanho que ela tá... Elcio tá se enfocando ali. Pô, Elcio. Me ajuda. Elcio! Elcio! Tambacu, Elcio! Tem tambacu aqui dentro. Tem tambacu com força, galera. Não é pouco, não, tá? Rapaz, é tambacu a zóia. Ó. Jundia assim. Ai! Ai! Deu uma ferroada aqui, ó. Sangrou. Deu ruim, galera. Ai. Dói pra caramba. Tilápia. Tem uma tilapinha menor. Ah! Tô suado, galera. Caraca, velho. Dói pra caramba, mano. Caraca. Ai. Rapaz, tem um peixe grande aqui no meu pé, velho. Não pego ele nem a pau. Ai. Ai, galera. Ai, meu dedo, caramba. Um dialbino, galera, ó. Coisa linda, tá? Elcio. Tambacu, Elcio. Tem tambacu com força aqui, galera. Aí. Peixe pra caramba. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tilapinha. Tambacu. Tambacu. Olha que tá doido. É muito tambacu. Ih! É muito peixe, velho. Lambarinho, ó. Tem lambarinho. Soltei levino aqui dentro, galera. Tem três meses. Tem uns que eu soltei tem seis meses. Tambacu tem seis meses que eu soltei, mas não cresceu muito na caixa, não. Um teste que os clientes pedem pra fazer. Nós botamos os peixes na caixa e faz mesmo. Vamos botar... Ai! Pisei no peixe aqui. Eu esmaguei ele, hein? Olha que eu pego grande, Elcio. Olha o tamanho dessa tilapa, Elcio. Três meses. Três. Você fala que não cresce é porque você tá dando uma ração ruim. Filho de cruz. Aí. Não cresce? A tilápia no meu poço não cresce, pô. Aqui, pô. A tilápia cresce, fica grande. Vocês tão vendo aí? A tilápia gift revertida. Olha o tamanho. Já dá pra comer, já, ó. Três meses que eu botei aqui dentro. Tem três meses e meio. Outra, ó. Não é uniforme, não, o crescimento. Mas cresceu também. Elcios! Amalá, Elcios! Olha o tambacu, Elcio. Cê tá doido, galera. Olha o tamanho desse tambacu, velho. É o tambacu, lasói, que tem aqui dentro. Não vou pegar de novo. Não vou deixar de escapar, não. Tambacu também. Tambacu. Olha o tamanzinho. Vou pegar mais. Tem muito ainda. Pegamos mais tambacu, hein. Rapaz, Elcio. Surpreendeu esse tambacu. Tão bonito. Graças a Deus. Vamos ver aqui sempre. Tambacuzinho tem, pequenininho. Não é uniforme, mas a gente divide, né? Menina, tem um grande aqui, hein. Rapaz, tem um peixe grande. Ô, caraca, velho. Olha isso. Olha isso. Mano, olha o tamanho da tilápia. Três meses e meio que eu soltei aqui dentro, velho. Olha o tamanho da tilápia. Olha. Aqui é bruto, hein. Olha o tamanho. Olha o tamanho dele. Jundiacisa. Ó. Quatro meses que eu soltei o jundiacisa. Olha o tamanho. Cresce rápido. Carne boa, de qualidade. Olha a carne no peito. Estufado. Bichão, ó. Olha isso. Olha isso. Ó. Cês viram o tamanho, né? Coisa linda, galera. Vamos botar ele aqui dentro. Tá na hora de tirar aqui, ó. Senão vamos arrematar os peixes. Vamos soltar aqui, galera. Pegamos um pouquinho ainda. Bastante tambacu. Duvidar que tinha. Vamos soltar eles aqui. Nossa, Elcio. É peixe azói, velho. Vamos dividir aqui mais ou menos. Tá difícil. Ó. Jundiacisa. Soltar a tilápia junto com os bales. Jundial albino. Tambacu. Volta pra vida. Eu quero pegar o cascudo que tá aqui dentro. Pra não machucar o peixe. Cascudinho. Eu soltei esse cascudo aqui, velho. Pequenininho, velho. Olha o tamanho que já tá. Coisa linda, tá? Ó. Bonito demais, né? Coisa linda e satisfação é isso aqui, ó. Filápia. Vou soltar os tambacus separados. Onde é albino. Ó o tamanho da tilápia, velho. Coisa boa. Ó. Vai pra panela. Já albino. Acompanha o vídeo aí, galera. Ó. Coisa linda, ó. Variedade. Variedade. Ó o tamanho do jundiá cinza. Tão vendo aí, né? Ó. Ó. Tambacu. Acompanha, ó. Dá o like. Se inscreve no canal aí. Compartilha esse vídeo, hein? Dá pra compartilhar, hein? Oi. Ó. Jundiá albino. Você tá doido. Oi. Jundiá albino de novo. Tem um jundiá albino grande lá dentro, hein? Não deu pra pegar ele não, porque ele é esperto. Vou pegar ele na próxima, na próxima. Acompanha aí, galera. Meu celular descarregou. Peguei o celular do Nélcio aí pra não espumar. Ó o outro cascudo. Bonito demais, né? Soltei dois desse tamanzinho aqui dentro. Há seis meses atrás. Ó o tamanho, coisa linda. Muito bonito. Vou soltar mais uns três aqui e ver se ele reproduz aqui dentro. Vou botar uns outros peixes aí, aleatórios. Tamo junto. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, dá o like. Vocês viram lá eu soltando os peixes, né? Show demais. Esse é só o encerramento do vídeo. Fique com Deus. Tchau.